É, Pedro não chegou no baú, mas tentou, mano. Ai, chave! Ai, chavinho! Que pinto gostoso! Peraí, eu tenho que dar alt-tap pra tocar o áudio, o Pedro é mais... mais preparado que eu. Será? Ai, pinto gostoso! Melhorei aqui! Tá muito facinho pra gente, né? Mano, foi muito boa, podia ir dando alt-tap e eu roubando ela bem na roda, por exemplo. Nossa, sério? Eu não vi. Você roubando alt-tap aqui? Ah, então beleza. Virou pro lado, a carteira sumiu. Mas tem que falar, né? É, esse aqui é aquele da...